O que eu já tô fazendo de reflete Depois da virada cê pede, repete Repara essa parte, joga confete Joga pra pede que nunca me esquece Virando a boca eu me sinto estrela Eu te aconselho, me solto com ele Já tive várias rodas, rodas, remelha Farte, tremendo, abate, 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 abate Abate, 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 abate Abate, 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 abate Abate, 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 abate Abate, 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 abate Abate, 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 abate Abate, 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 abate Abate, 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 abate Abate, 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 abate Abate, 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 abate Abate, 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 abate Abate, 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 abate Abate, 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 abate Abate, 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 abate Abate, 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 abate Abate, 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 abate Abate, 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 abate Abate, 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 abate Obrigado.